Nessa época eu também era bastante desviado, eu fazia tudo que não prestava. Eu era usuário de droga, aí eu como era usuário, eu doici, doici muito, meu sangue pegou uma bactéria, meu fígado. Aí eu fiz um propósito com Deus, de se eu ficasse bom e largasse aquela arrumação daquele vício, eu ia procurar uma igreja para me congregar e fazer pelo menos feliz a minha família, minha esposa, porque é uma pessoa que nunca me cobrou nada durante o meu vício, durante eu estar desviado, ou seja, não desviado porque eu nunca tinha me ajoelhado e aceitado Jesus como Salvador, não conhecia. Aí então, passados os tempos, fiquei bom do problema, da doença, fiquei bom. Aí fiz o propósito de aceitar Jesus e caminhar para a igreja junto com a minha esposa. A minha TV era uma TV dessas grandonas, que tinha dois homens para carregar ela. Aí a antena era um fio, um arame enrolado lá, não captava nada, só os programas aí nunca sintonizavam nessa TV, na Novo Tempo. Aí eu vendi um pedacinho de terra que eu tinha lá, aí consegui comprar uma televisão dessas de LED, de coisa. Aí tudo bem. E sintonizando um dia, né, aí eu vi Novo Tempo. Aí ajeitei lá e só de passagem. Aí, justamente, era no domingo, sete horas da noite. Era no domingo, mas sete horas da noite. Aí estava já no último momento do coisa que o pastor Luiz chama, né? Chega mais perto, é o último versículo que ele vai ler. Aí já era o último mesmo. Aí eu digo, mas aqui tem uma coisa interessante. Aí ele, eu estou falando com você que está aí, sentado aí na sua sala, chegue mais perto, chegue mais perto. Aí eu gostei daquilo, aí fui aprendendo. Me ligando mais na televisão, hoje eu já assisto muitas poucas coisas, o jornal, que é para me escutar a notícia daqui do Pará, mas mais mesmo é a sintonia na Novo Tempo. Tinha vontade de aprender mais, não só tinha, como tenho vontade de aprender mais, ainda não aprendi, ainda não estudei tudo. Porque, no caso, o que eu vim descobrir hoje da leitura da Bíblia foi com o professor Luiz Gonçalves. E, a Novo Tempo, essa TV, ela é transparente. Em cima dos versos, das coisas, tem a resposta, tudo baseado na Bíblia. E eu sempre, sempre procurando me dedicar mais na Bíblia. E a Bíblia é o caminho da verdade. Ela é a palavra de Deus, eu creio. E a Bíblia é o caminho da Bíblia. 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 Obrigado.